Música Bem-vindos ao curso de extensão de violina e viola da Universidade Federal do Ceará. Sou professora Lilman Ing, coordenadora deste projeto. Temos o prazer de apresentar os 10 módulos de teoria, musicalização, 10 módulos de violina e viola para turmas adultas e infantis, nos níveis iniciante e básico, com algumas aulas cada módulo. Essas são as nossas atividades de apoio aos grupos de extensão durante o período de quarentena, produzidos pelos nossos dedicados bolsistas e voluntários em suas casas. Esperamos que todos aproveitem! Música Bem-vindos ao curso de extensão de ensino coletivo de cordas friccionadas da UFC. Sou Jorge Ribeiro, monitor do projeto de ensino coletivo de cordas da UFC. E hoje temos o prazer de apresentar a vocês nosso módulo 4, Sinais. Nesta aula, iremos apresentar dinâmicas. O que são e como são grafadas nas partituras. Também vou falar um pouco sobre outros sinais de expressão, crescendo e decrescendo. A dinâmica musical é a sensação que determinado trecho musical poderá transmitir. Os símbolos mais usados para registrar a intensidade do som na partitura são O pianíssimo indica um volume muito baixo, uma fraca intensidade de som O piano indica um volume baixo, um toque suave O mezzo piano indica um toque suave, mas ligeiramente mais forte que o piano O mezzo forte indica a metade da intensidade do forte O forte indica um volume alto, um toque pesado O fortíssimo indica um volume muito alto, um toque muito pesado Eles aparecem nas seguintes formas no pentagrama A primeira figura mostra como o pianíssimo é grafado na partitura A segunda mostra o piano A primeira figura mostra como o forte e o mezzo piano aparecem na partitura A segunda imagem mostra o mezzo forte e a terceira o fortíssimo Além destes, há também o crescendo e o decrescendo O crescendo indica que devemos ter um crescimento gradual do volume Ele pode se estender ao longo de várias notas para indicar que o volume cresce gradualmente ao decorrer do compasso O decrescendo é o oposto do crescendo Fazendo com que há uma diminuição gradual do volume da música ao longo do compasso Como vocês estão vendo na figura Tem um longo decrescendo que dura três compassos E logo embaixo aparece em um mesmo compasso o crescendo e o decrescendo Não necessariamente podendo aparecer juntos Às vezes aparece o crescendo separado, o longo e o decrescendo também Como vocês viram aí em cima Obrigado por assistir a aula E como exercício, peço que vejam nos seus métodos se há dinâmicas neles Se houver, tentem obedecê-los E vejam se conseguem notar a diferença na dinâmica da música Até a próxima aula Até a próxima aula Tchau